e já tô sentindo um cheiro de veneno Oi gente então eu tô continuando aqui porque antes caiu a internet com o vídeo acabado entendeu eu vou tirar tudo aqui ó tá a gente poder fazer um lugar secreto de jóias é porque eu preciso ganhar mais mais valor de diamante colocar o assim o chão de diamante tudinho e como esse daqui dá a tirar tudo aqui só deixe alguns acho que vou deixar agora aqui eu fiz um criativo aqui é assim os monstros pode Vamos pegar agora Esse pessoal pode comer algumas coisas Que é importante Vai lá pro seu quarto Vem de unha É, tá de noite aqui Que bebida vai sair Vamos lá Vamos lá Tem que colocar tudo assim Vamos lá Tem que colocar tudo assim É, tem que colocar tudo assim Tem que colocar tudo aqui Que pega tudo assim Todo mundo Toda última coisa vai ser isso esse balde de água não vou e depois vou ficar não é? isso aqui está umХ E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois eu coloco essas coisas aqui. E também né, tá muito legal aqui. Aí eu coloco aqui o lugar secreto que eu tô fazendo, tá ficando no meu cheiro. Eu vou colocar a cama, eu vou decorar tudo aqui. E depois eu vou colocar a cama, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui. É isso. É isso. É isso, é isso. É isso... Aqui 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 Quase Quase Seis Temos Seis O que é isso? 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 Não. Não. É... 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 Como que posso passar? Porque eu não acho que... Então... Então... O que é isso? Um... 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 Tch... E... Tch... 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 O que é isso? 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 O que é isso?